salve rapaziada bem-vindo de volta a mais um vídeo hoje eu estou aqui na base arma light o maior complexo de tiro da américa latina exatamente meu irmão a gente vai testar várias armas que vocês estão vendo aí que inclusive a holding dona aqui da base arma light foi comprada por um brasileiro né e foi a empresa que criou a plataforma a r que depois foi vendida para coach e eles são os fabricantes dessas armas a gente está no stand aqui tem 300 metros para lá a gente vai dar uns tiros de sniper muito louco tem mais um carro ali ó a gente vai dar mais uns tiros na transversal porque ali em cima olha só que louco tem essa plataforma dá para dar uns tiros sniper na transversal também tem aqueles negócios para fazer tipo uns treinos também tem aqueles negócios ali para fazer tipo uns treinos assim a gente pular a parede dar tiro enfim estou com o pessoal aqui estamos com todos esses armamentos vamos fazer umas brincadeiras aqui hoje vim conhecer esse clube fazendo esse vídeo meio no improviso tem câmera lenta não tem muito script vamos testar várias armas mostrar um pouquinho desse clube maravilhoso aqui para vocês fica localizado em Itupu São Paulo Olá quem conhece esse cara aqui Duda uma honra estar aqui contigo já assiste o canal um tempão o reminha Duda que me convidou para vir aqui conhecer esse clube hoje a gente vai fazer um treino aqui descontraído hoje um treino diferente né Duda a gente vai fazer com fuzil transição com arma de precisão a distância já tô com a minha aqui também cada um com a sua a gente tá aqui na casa da fabricante dessas armas então fuzil não falta que é abundância hoje Duda vai começar aquecendo o cano aqui vai lá Marcão agora você Marcos da da Croster nossa parceira fez a ponte aqui entre eu e o Duda agora o Nathan nosso personal trainer aqui atiradora vai puxar o treino hoje vamos lá minha vez de brincar agora vamos vir nesse pleite aqui que tá branquinho ainda colocar o megro aqui aqui fire Vamos lá. E esse vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela ilustríssima Bang Energy Drink, que fazem esse energético maravilhoso, sensacional, saboroso, que não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante artificial e não tem açúcar. O que que tem aqui dentro? Eu não sei, mas é bom pra caramba. Lembrando que infelizmente os energéticos Bang ainda não estão disponíveis nos mercados no Brasil, mas você pode comprar através do site e com o código BARONI que está aparecendo na tela, vocês têm desconto em todos os produtos da Bang. Muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal, se não fossem vocês não seria possível trazer esses vídeos de armas sensacionais aqui pra galera e de volta pro vídeo. Qual que é o próximo agora, Duda? Agora com o movimento. Agora eu vou chegar correndo, vou parar, vou atirar, trocar pra pistola e atirar mais com a pistola. A gente tá correndo mesmo, hein? Boa, boa 06. Tem que ter um circuito na hora. Quando você falou correr, é correr mesmo, é no pique da vida ali. Próximo drill agora, a gente vai fazer cinco disparos, a gente vai ir atirando e avançando em direção ao alvo. Próxima brincadeira agora, atirar embarcado. Ameaça! Ameaça! Boa, boa, boa! Excelente! Detei um ali! Boa! Essa aí é level hard. Ameaça! Ameaça! Vamos embora, hein? Bora! Partiu. Soldado Barone, recebemos uma ameaça que veio mais ou menos daquela região ali. Pessoal, fica ligeiro aí, a movimentação. Ameaça! Ameaça! Salva a arma! Ameaça direita! Bora, bora! Vamos subir aqui agora, dar o tiro de sniper. Estamos aqui com a Macmillan, é a empresa que fez o rifle do sniper americano, famoso no filme. Ó, tem umas janelinhas aqui, e também é a empresa que tem uma arma, né, ó, calibre .50 deles, que tem o recorde mundial de tiro à distância, 3,5 km. E aí, a gente sobe a escadinha aqui, acho que é, ah, tem mais uma escadinha, parece um bunker, porque essas janelas devem abrir também. Dá pra fazer o tiro de sniper na janela, acho que dá pra subir lá em cima e deitar também. operação de guerra aqui, tem que subir carregando só comida, seu rifle, só munição. Nossa, que cilindro. Aqui vai ser o tiro sniper. Olha lá, vou deitar aqui, agora eu quero ver, hein. Ó, vou fazer as ondas aqui, vou colocar uns disparos aqui. Aqui vai quase 300 metros, 200 e 250, não sei, quantos metros aqui. Aqui é mais ou menos a mesma distância, né? Deve dar uns 170, por causa do ângulo, deve dar uns 170 metros. E a minha belezinha aqui. Vou pegar uma 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 belezinha aqui. Aí sim! Aí sim! É! Agora foi, hein! Haha! Vou fazer uma pirotecnia aqui. Vou tentar tirar de pé agora. Isso aqui é seguro, né? Foi aqui, ó. Virou sinuca agora, ó. Caraca! Tremeu aqui o chão, tentar uma aqui agora, vou apoiar o antebraço aqui, tentar sem apoio vai, a chance é mínima, mas... O que? Impeção. Isso é isso! Acabou, acabou de brincadeira... Tire! Fique como esse primeiro desafio. Fique o que? 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 E aí